Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado das lojas Renner em 2021, quarto trimestre, no fechamento do ano. Normalmente eu trago a apresentação, porque ela é mais visual para a gente ver os detalhes e tal. Hoje eu vou mostrar com o release e mais, eu vou mostrar as duas juntas, porque tem umas coisas muito que eu quero que vocês vejam a diferença entre a apresentação, desculpa, esse aqui é o release e esse aqui é a apresentação, tá? Então hoje, excepcionalmente, estou com os dois no navegador aqui, a gente não vai perder muito espaço útil, mas tem umas coisas legais que vocês vão ver a hora que chegar no momento. Enfim, recapitulando aí para a gente contextualizar no nosso vídeo, lojas Renner, empresa de varejo, tem um histórico muito legal de crescimento, uma execução perfeita de varejo, de abertura de novas lojas com capex baixo, crescimento, pé no chão, sem alavancar, foi uma empresa com excelentes resultados. O que aconteceu em 2020? Todo mundo sabe, pandemia, e a pandemia atacou a Renner em especial, por quê? Não só porque ela é uma empresa de varejo, teve que fechar as lojas, mas é porque a força da Renner nunca teve na marca dela, tá? Ela não tem um produto que tenha uma marca, que o cara fala assim, hoje eu quero comprar muito uma roupa da Renner, vou sair de casa para comprar, tá? É meio que diferente, é um negócio do tipo, eu quero comprar uma roupa, tem um shopping ali, uma Renner lá, eu passo lá e compro uma roupa. Desculpa aí, pessoal, começa a falar, dá uma irritadinha aqui ainda. Então, a Renner sempre teve uma execução boa de varejo, e isso não a torna uma empresa ruim, tá? Mas ela nunca teve uma desejabilidade, a palavra que a gente tem usado aqui. Não sei se existe ou não, eu comecei a inventar e usar ela. Dos produtos, é diferente, é sutil, mas é diferente você ter o seguinte pensamento, eu preciso de uma roupa, enfim, vou dar uma passada lá e comprar alguma coisa na Renner, do, ah, eu quero muito essa roupa, ou eu vou no shopping, ou vou comprar pela internet, ou vou atrás porque eu quero essa roupa. Essa diferença sutil, né, parece sutil, mas na verdade não é, tá? Então, o que aconteceu é que a Renner sofreu muito, porque quem desejava muito roupas, calçados, joias, né, dando aí uma dica e referência de empresa que a gente já analisou, continuou vendendo roupas, calçados, joias, porque o pessoal queria muito. Então, se a loja estava fechada, vendia no online, vendia no aplicativo, em alguma modalidade omnichannel, e com a Renner não era isso. Ela logo de cara, a gente fez vários vídeos no início da pandemia, assistindo o material da Renner, a Renner sabia que ela precisava ter uma digitalização maior, que era inevitável. Só que ela estava muito para trás, então eu acho que a gestão fez um trabalho bom. Eles fizeram meio que o que eles deveriam ter feito. O problema é que estava mais difícil, o jogo deles era um jogo mais difícil que das outras empresas, tá? Então, essa contextualização, desculpa, é importante para a gente entender porque tem pontos positivos nesse resultado e pontos negativos, tá? Então, em termos de top line de receita, né, de vendas, os resultados foram até que bons, tá? A gente comparando esse quarto trimestre, um volume já bem bom de receita, crescimento em relação ao quarto trimestre, dia 19, tá? Muito importante esse resultado da Renner, a gente comparar com 2019, foi um ano pré-pandemia, do que com 2020, que foi um ano virado do avesso para ela, tá? Então, isso aqui é até para ser justo com a empresa. Um ano de crescimento de receita bom, tá? Um bom repasse de preços, enfim, as vendas comemorativas aí, Black Friday e Natal vendendo bem, a empresa ganhou market share do mercado. Lembrando, aqui nós estamos falando, pessoal, das empresas tops, das tops, tá? Em relação ao mercado, qualquer empresa dessas, né, que a gente analisa aqui, deve ter ido muito melhor. Então, a Renner, com certeza, está melhor que muitas outras lojas aí de vestuário menores, né? Mais simples. Vou tirar um pontinho aqui que eu fico desaparecendo no croma, fica me incomodando. Bom, continuando, tá? Então, o crescimento de receita voltou bem até, né, no final do ano. Se a gente dá uma olhada no GMV, o que é o GMV? É o Gross Merchandise Value. Ah, eu estou vendo a apresentação, né? Eu não sei se é melhor eu mostrar pela apresentação ou pelo release. A gente vai ver umas diferenças. Aqui estão as vendas digitais, né? Enfim, as vendas digitais crescendo, né? Finalmente pegando. Finalmente não. Para ser justo, 2020 já foi melhor. O problema é que a base dela era bem baixa, né? A gente viu aqui esses dias resultados de empresas que já tinham um universo digital, assim, razoável e conseguiram crescer bem, tá? Aqui ela partiu muito de baixo. Então, apesar dela ter crescido bem, né, não foi... Hoje ainda não é tão representativo. Claro, 13% das vendas digitais é um número bom, não é um número ruim. Mas tem empresas com números melhores, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação, porque eu acho que é melhor a gente ir olhando por aqui, tá? Ah, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não, 250 é muito. 230. Não, que isso. Não sei tudo, eu já estou perdido, hein? Enfim, na apresentação eles colocaram alguns destaques, reforçando bastante essa melhora no top line. Então, alta de receita líquida de varejo, tendência de recuperação, marcações menores, esse recorde de encantamento é muito bom. Eu não vi na hora da live que eu vi os destaques muito bons. Ganho de share, GMV crescendo, aceleração... Dá a impressão que a empresa está voando, né, olhando esses números. A gente vai ver com calma. Não é tanto assim. Como eu falei, tem pontos positivos, tem pontos negativos, tá? Então, eles investiram muito em todas as vertentes digitais, tanto do e-commerce em si, quanto produção de conteúdo, né? É digitalizar na essência, não apenas nas vendas. E aí, trabalharam para melhorar a logística, centro de distribuição, marketplace. Perfeito. Eles estão fazendo o que tem que ser feito, né? Base de clientes homem crescendo. Nesse ponto, tem que tirar o chapéu para o pessoal da Renner, tá? A gente vai ver o que a gente já estava vendo lá na apresentação. Receita crescendo, GMV, a parte digital crescendo mais ainda, aumentando a penetração digital, tá? A margem bruta deu uma leve diminuída. A gente vai falar disso depois, tá? Mas nem é muito culpa da empresa, porque os principais itens que apertaram essa margem bruta não estão fora do controle dela. Aumento de custo, de frete, de matéria-prima, câmbio de importação de produtos, né? O que a gente... é o pacote padrão que a gente tinha visto, tá? Então, isso aqui não é o problema. O problema do resultado dela, que eu falei que tem pontos negativos e positivos, tá aqui, né? No aumento de despesas, que foi substancial. A gente comparar no ano, né? Foi substancial em relação ao resultado. Enfim, a gente... Na hora que chegar lá, eu falo em mais detalhes. Mas a Renner tá pagando o preço hoje por estar um tempo atrás das outras empresas. É basicamente isso aí. Enfim, remitida ajustada acabou ficando meio flat em relação a 2020, que foi um ano fraco, tá? Então, não foi bom o resultado aqui no Boronline. Se a gente for ver, depois lá nos gráficos a gente vê comparação com os anos anteriores, né? Aqui, ó, com o quarto trim de 2019. Caiu 20%, lucro líquido também. Então, assim, a Renner foi prejudicada mais que outros players pelas características dela. A gestão está fazendo um bom trabalho na medida do possível, mas ela ainda não tá lá. Ela tá um pouco pra trás, né? Tá bem pra trás, talvez. Enfim. Então, receita líquida de varejo aqui a gente vê mesmo que cresceu. Isso aqui foi a queda de 2020, né? Mas o patamar de receita em si tá bom, comparado aí com qualquer período pra trás, né? Não tem muito o que comentar. Todas as lojas vieram bem, né? Umas melhores, outras menos. Lembrando que a Renner é praticamente, né? A boa parte do resultado, pouquinho, vem de Kamiká do Yukon. Esse é o slide que eu fiz questão de mostrar aqui pra vocês no release e na apresentação, tá? Veja se vocês notam alguma diferença disso aqui, tá? Evolução do lucro bruto, da margem bruta, pra como tá aqui, ó. Acho que eu lembrei, era o próximo slide aqui, pra esse, tá? Sim, não sei se vocês perceberam enquanto vocês estavam analisando. Mas isso aqui é criminoso, tá? O que a Renner fez nesse release de resultados aqui é criminoso. Por quê? Cara, ela fez uma disposição num gráfico que leva muito ao erro de interpretação. Por quê? O que a gente tá vendo aqui? Evolução de lucro bruto, trimestre a trimestre dos últimos 5 anos, tá? No acumulado dos últimos 2, né? Desse ano agora e do anterior. E evolução da margem bruta. Então, o que a gente vê aqui, né? Vou dar a interpretação seca dos fatos. A empresa vinha lá, na sua evolução de sempre, o lucro bruto. Uma margem bruta ali entre 57 e 80, era o padrão Renner. 2020 foi um ano mais difícil. Claro, a gente tá olhando só o quarto tri aqui. Por isso que parece que não caiu tanto, porque no começo do ano foi pior. Tá. Mais uma pressãozinha aqui no lucro bruto, uma pressãozinha nas margens. E em 2021, embora o volume do lucro líquido, né? Cresceu expressivamente, que é resultado disso aqui, né? Receita crescendo. A margem um pouquinho pior ainda que o histórico, né? Pouca coisa. 57, 58. Nada muito expressivo. Tá. Mas a margem levemente piora a histórica por aqueles efeitos que a gente comentou. Agora, o que que eles colocaram? A escala que eles usaram aqui pra jogar essa margem, né? Como se ela tivesse disparado. Eles estão de sacanagem, né? Então, o que que a gente vê, né? 2020 foi um ano difícil, tá? Com um segundo trimestre horrível, pra falar a verdade. Tá. Um somatório do ano fraco. Embora aqui já até tinha recuperado um pouco. Um 2021 de mais volume. Voltou um pouco a margem, mas ela tá abaixo ainda do histórico de margens da Renner, tá? É essa mensagem. Esse gráfico aqui é criminoso. Ele dá a impressão que a empresa, uau, tá voando. Não, 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 não. Ela recuperou um pouquinho de rentabilidade, mas não muito. E, enfim, né? Deram uma emocionada aqui. Tanto que na apresentação, aí os caras botaram um gráfico decente, né? Mostrando justamente isso. 2020 foi difícil. Ela recuperou um pouco. Ainda não tá no mesmo patamar de margem. Compensou um pouco com o crescimento do volume, tá? Então, não sei se puxaram a orelha desse cara aqui e trocaram pro outro que fez a apresentação. Ficou bem melhor. Representa melhor o que aconteceu com a empresa. Mas cuidado pra... Por que eu tô focando aqui? Nem é tão relevante pra análise da Renner em si. Mas é pra mostrar pra vocês. Vocês têm que ser espertos, tá? Você não pode ser enganado, assim, na cara dura por um negócio desse, tá? Então, tenha aquela análise crítica. Principalmente cuidado com esses gráficos fora de escala, tá? Enfim, vamos voltar aqui pro release, que é onde tem mais informação mesmo. Mas, né? Eu achei muito curioso. Não só que deram uma sacaneada aqui, como no dia seguinte corrigiu pra apresentação. Enfim, então, no fundo, no fundo, o resultado é bom, tá? De top line ali. Tá? Um ponto positivo da empresa no ano. Mesmo com a pressão na margem bruta, mas isso aí não é o mais importante. É o que eles explicam, né? Nível de câmbio, matéria-prima, frete. É o pacote que a gente tem visto, em geral, aí nas empresas. Aqui tem abertura por negócio, também nada muito específico. Tudo tranquilo. Você vê que a Renner em si até ganhou um pouquinho de margem, né? Ah, só no trim, né? No ano é a mesma coisa. 54, mesma coisa. Despesas operacionais. Aqui a coisa aperta. Por quê? A gente vê um crescimento das despesas, assim, relativamente alto. E, assim, alto pro momento que a empresa tá, né? Então, e curioso que o maior aumento de despesas vem daqui, tá? Nas gerais administrativas. Quando é normal, a gente vê maior despesa com vendas. Tá? Expliquei isso nos outros vídeos. Despesa com venda, quando a empresa tá crescendo, é meio inevitável. Você paga mais comissão, né? Tem marketing, publicidade. Quando você tá promovendo as vendas, né? Vai crescendo. E aqui, geralmente, você controla mais, né? As boas empresas controlam o custo. E a Renner, justiça seja feita, ela é muito boa nisso. Em controlar a despesa administrativa, né? Até então. Mas o que aconteceu? Nesse trimestre, nesse ano, na verdade, os caras perderam a mão, tá? Eles deram uma emocionada e pagaram uma remuneração dos colaboradores bem acima do normal, tá? Porque, como o ano começou com pandemia, eles fizeram uma projeção que acabou vindo melhor. E aí, a remuneração para os colaboradores veio muito mais alta, assim, uns 150 milhões, que é bem relevante, tá? Assim, olha o quanto vindo. Tá, 2020, eles comentaram que veio abaixo do normal, porque foi o contrário, né? O ano foi muito pior por conta da pandemia. Mas foi um furo de planejamento lá. Eles até falaram, né? Que, enfim, é importante mencionar, blá, 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 recuperação, levando ao reconhecimento de despesas bastante superior ao usual em níveis não recorrentes, né? Então, eles comeram bola que acabou sangrando a empresa no momento que ela não está podendo esbanjar, né? Eu sou um defensor, na verdade, não um defensor, né? Eu sou um crítico nessa questão de você dar muita importância para a remuneração de diretoria, de executivo, de colaborador, tanto faz, né? Pessoal, acho que dá uma importância demasiada, né? Se a empresa está indo super bem, não tem problema os caras ganharem bem. Eu quero que eles ganhem muito dinheiro e eu ganho junto. Só que a Renner não está voando, né? A Renner está sofrendo ali para tentar voltar aí a ter números bons. E saiu aí uma grana aí para os colaboradores, né? A galera deve pirar, imagino eu. Mas, enfim, né? Desconsiderando isso aí, mesmo assim, teve um aumento de despesa considerável. Por quê? Porque ela está tendo que desenvolver com o sistema de moda, lifestyle, venda digital, transformação digital, né? Investimento, além de um pouco de inflação, né? Nos gastos da operação. A mesma inflação que ajuda ali em cima no preço, que ela repassa, pesa aqui no custo. Então, assim, né? Esse foi o ponto negativo, os resultados da empresa, né? Aumentou bastante as despesas, né? Deu uma comida boa que aquele top line representou. E a gente vai ver que o EBITDA na prática não saiu do lugar em relação a 2020, que foi um ano ruim, tá? Então, em top line, ela até está melhor que 2019, pré-pandemia. Mas no resultado operacional, não. Por quê? Porque ela está tendo que correr atrás, basicamente. Tirando isso aqui, né? Isso aqui é uma bola fora, mas já foi. Ela está tendo que correr atrás, investir, para transformar a empresa, para ela ser mais desejável, para aí sim ela ter essas ativações melhores. Então, ela estava atrás e agora está tendo que correr atrás, tá? Enfim, então, os gastos aqui a gente vê. Olha a diferença, né? Do número na escala certa, né? Caiu de 39 para 36. Pouca diferença e tal. Nem se compara com o outro, né? Que subiu de 51 para 54. E dá a impressão que dobrou a margem, tá? Então, bola fora. Se você não entendeu, né? Por que eu achei isso aqui estranho, olha o próximo, né? Que aumentou 3 pontos percentuais e dobrou a barrinha. Aqui caiu 3, mal se mexeu. Então, é isso. O EBITDA ajustado de varejo, tá? No ano um pouco abaixo de 2020. Claro, aqui teve não recorrente, né? Então, enfim, no ajustado e tal, foi melhor ainda. Mas pesa. Quando a gente vê aqui o histórico do EBITDA no passado, a gente vê que não é um EBITDA bom, esses 700 milhões. Porque aqui teve a diferença da regra do FRS 16, tá? A partir de 2019. Então, além disso aqui estar mais baixo que 2019, se fosse comparar na mesma base, era possível que estivesse mais baixo em 2018, talvez. Porque aqui era uma outra regra contábil. Então, o resultado da ENER voltou uns 4 anos para trás, mais ou menos. É o preço que eles estão tendo que ganhar mercado de novo, né? Não em share, mas em relevância de mercado. Que em relação à parte financeira, eu confesso que era algo que eu nunca dei tanta atenção assim para a ENER. Eu achei que era muito mais consequência da operação de varejo. Mas tem que começar a ficar de olho nisso aqui, né? Veio de novo a normalmente baixo, né? Provavelmente. Eu falei isso durante a pandemia. Como você teve uma ruptura do resultado operacional, né? As vendas caíram muito. É normal que essa parte financeira... O que são esses serviços financeiros? É o que eles oferecem, o cartão RENER lá e tal. Cobrand, Private Label, né? O cartão RENER mesmo. Ou só o cartão da loja para parcelar e tal. Aí você tem um ganho financeiro ali, né? Nessas compras. Enfim. Então, é normal ter caído, né? Mas está com o resultado bem baixo. Enfim, está ajudado a derrubar um pouco o resultado da empresa como um todo. Então, os serviços financeiros aqui terminou um ano bem fraco, na verdade. 2020 foi péssimo. Mas se fosse comparar com outros anos normais da empresa, assim, bem abaixo. Então, mais um item aí que puxou o resultado da empresa para baixo. Aqui, eu tenho que ser justo, tá? Porque aqui o mesmo cara que avacalhou para mais a empresa lá em cima, né? Aqui ele prejudicou a RENER, porque esse gráfico parece pior do que ele realmente é. Parece que a inadimplência disparou, né? Mas é porque o volume aumentou muito. Então, proporcionalmente, não cresceu muito. Está mais ou menos na mesma linha. Aqui a venda, os créditos vencidos sobre a carteira, o tamanho da carteira. Então, enfim, está ok. Como ele joga a carteira total para cima, dá a impressão... O gráfico é inadimplência o título. Aí você vê uma barra enorme. Dá a impressão que a inadimplência disparou. Mas não, isso aqui é a carteira total que aumentou, né? Então, o cara que fez o gráfico errado lá, né? Dando para esse resultado era melhor do que realmente foi. Aqui jogou contra, né? Aqui ele foi contra. Então, está no 1x1 aí. A gente desconsidera, cancelou, né? Compensou. Mas, enfim, nada de muito relevante em relação a inadimplência. Segue. Lá, pelota. Enfim, aqui mais um cartão. Cartão Renner. Dá uma aumentadinha aqui. Nada demais. O outro está de boa. Enfim, quando soma no EBITDA de varejo mais o resultado financeiro... Dos serviços financeiros, desculpa. Aí esse EBITDA que eles chamam de total. Uh, né? Veio fraquinho, né? Tudo bem. 2021 teve não recorrente. Bom, desculpa. 2020 teve não recorrente, mas... De novo, a gente vê aqui o EBITDA total. Né? Num patamar aí, com certeza, inferior a 2018. Porque não tinha IFRS 16 naquela época. Tá? Talvez na casa de 2017. O EBITDA dos caras. Então, né? Bom, bom. Não foi. Por isso que eu falei. Teve pontos positivos, né? Volta do volume, da receita. Mais a pressão nos custos em toda a linha, né? Desde os resultados brutos. Desde, né? Às vezes, coisas que é mais investimento que eles estão correndo atrás. Até, né? Perda não recorrente lá. Não recorrente, né? Da remuneração. Mas, assim, os caras cortaram um pouco de investimento de marketing, né? Que não é... Não foi bem legal ainda. Não está bom o resultado da Renner. Aqui é resultado financeiro, tá? É diferente de serviços financeiros. São coisas distintas. Então, isso aqui é a operação lá do cartão, não sei o quê. Isso aqui é o dinheiro da Renner. Rendendo e tal. Opa, isso ainda não. Isso aqui. Nada muito destacar aqui, né? Acabou ficando negativo no ano. Está estranho, né? Tem ficado negativo, já que a empresa levantou um caixa violento. Ah, porque isso aqui é não recorrente. Então, é base de comparação. Simples. Enfim, né? Resultado financeiro não é uma preocupação, já que ela levantou uma grana no follow-on. Que, inclusive, né? O outro ponto que o pessoal não tem gostado, todo mundo me pergunta da Renner, é isso? A empresa levantou o dinheiro e não aplicou ainda. A gente já vai ver que isso, né? Que procede essa informação. Mas, enfim, resultado financeiro não é um problema. A empresa está com caixa líquida. Fluxo de caixa. Deixa eu voltar aqui para esse fluxo de caixa aqui. Um instante. Segura aquele slide lá. Então, em relação à dívida, né? Aquilo que eu falei. Eu tenho 2,5 bilhões em caixa. Zero preocupação. Mas, por que ela tem 2,5 bilhões em caixa? Porque ela fez um follow-on, tá? Ela levantou muitos, alguns bilhões, né? Esse dinheiro, um pouco mais, provavelmente. 102 milhões de novas ações do segundo 3 de 21. Então, quando uma empresa faz um follow-on grande desses, né? Geralmente, você está pensando num investimento importante que ela vai fazer. Porque esse levantamento de dinheiro foi com as custas de diluição da sua posição, tá? Então, ela diminuiu sua posição na empresa. Não é ruim desde que ela pegue esse dinheiro e aplique bem. Desde que o bolo cresça mais do que o que diminuiu a sua fatia. Eu já expliquei isso aí em vários vídeos. Só que o que aconteceu? A empresa não fez nada com o dinheiro, pra ser honesto. Nada. Tá? Ah, mas o que eles estão falando? É oferta, os recursos estão sendo usados no desenvolvimento do ecossistema de moda, na aceleração e transformação, na construção do CD Omni, na expansão de lojas físicas. Ok, mas vamos ver se ela está usando mesmo esse dinheiro. Agora, a gente volta para o fluxo de caixa. Então, o que a gente tem aqui? É um fluxo de caixa operacional ali, mais ou menos, 2 bi, quase, né? 1.8 bi. E ela investiu, vamos pular aqui primeiro, 900 milhões, tudo isso. Até que o investimento, ele aumentou. É verdade o que ela estava falando aqui, né? Que estão investindo mais. O investimento dobrou, né? De uns 500 milhões para quase 1 bi. Então, o fato é que ela está investindo mais. Agora, ela aguenta esse investimento, tá? Com tranquilidade. Ela não precisava levantar aquele dinheiro todo para fazer investimento nesse nível. Então, ou ela aumenta muito. Esse ano nós gastamos 1 bi, nós vamos botar mais 2 no ano que vem para a coisa andar, né? Eu não ouvi o call da Renner, eu confesso. Ou, né, fica cada vez mais a sensação que os caras levantaram esse dinheiro para outra coisa, talvez uma aquisição. Lembra que eu fiz um vídeo no começo do ano passado que chamava As varejistas vão às compras? Não vamos àqueles vídeos, eu preciso fazer mais. E virou um frenesi, o pessoal disputando o Hering, aí não sei quem é, Renner. Follow on. Ó, mas todo mundo sai disputando, empresa no tapa, e saíram os rumores, né? Comprar essa, comprar aquela. No final, não comprou ninguém. E cada vez mais tem cara que foi isso que aconteceu. Eles levantaram dinheiro para tentar fazer uma operação que não deu certo. Assim, qual seria a crítica? Claro, não tem como dizer se isso procede ou não. Mas, se vamos partir do princípio que for verdade, era muito melhor a empresa ser transparente. Falar, ó, pessoal, a gente fez um follow on, era o momento ali de aquisições. A gente, né, mercado não deu certo, não conseguimos comprar. Ah, agora a gente vai usar esse caixa aí de uma maneira útil para o acionista. Eu ficaria muito mais contente do que eles ficarem só aqui, né, dando essa enrolada básica, porque nós vimos, eles não precisam desse caixa para continuar investindo nessa linha, tá? Tudo bem que teve um consumo aí de capital de giro importante no ano, mas, enfim, né, a Renner nunca teve dívida, não é esse umbi aqui no capital de giro que, na verdade, né, somando aí o capital, o que ficou preso no capital de giro mais o CAPEX, daí ela praticamente gerou tudo no ano. Então, ela não precisava ter levantado dinheiro para aumentar os investimentos. De fato, ela aumentou. É meia verdade isso aqui, tá? É meia história só. Eles estão investindo tudo isso, está pressionando um pouquinho os resultados, mas ela tinha condição de fazer isso sem o follow on, tá? Então, enfim, eu nem acho que esse é o pior ponto, tá, do resultado da Renner. Isso aqui é um ponto que eu estou falando porque vocês estão bem incomodados, né, mas, de fato, é estranhinho aqui, já que essa história que eles fizeram o follow on para continuar investimento, ele é muito dinheiro para isso, tá? Enfim, aqui eles vão detalhar um pouco mais os investimentos, é fato que ele dobrou o investimento de um ano para o outro, né, e é isso, para mim, é o reflexo da empresa, né, correndo atrás, né, para recuperar o espaço perdido que eles tiveram, para mim está corretíssimo, eu tenho que fazer isso mesmo, né, que mais? Só que a gente vê, ó, a diferença para as outras empresas, porque que a Renner está um passo atrás, né, as outras empresas estão investindo para crescer, para evoluir, a Renner está investindo para correr atrás, né, do espaço perdido. Você vê que ela quase não está crescendo, ela abriu duas lojas, fechou uma, tem um lugar aqui, ó, o número de lojas, né, foi uma evolução, né, muito pequena. Na verdade, as lojas Renner, é, 3%, 4%, né, pouco ainda, né, a gente está vendo outras empresas aí acelerando, ela está acelerando o investimento sim, mas para recuperar prejuízo e não para andar, né, para evoluir, progredir, claro, né, é uma progressão recuperar o prejuízo, né, vocês entenderam, não para evoluir mais ainda. Então, esse é o ponto hoje da Renner, né, não é ruim o resultado dela, acho que o lucro líquido é consequência de tudo que a gente falou, embora o online está fraco, né, está a níveis aí de 2017, talvez, né, 17 e 18. Top line vem bom, a empresa crescendo cada vez mais, assim, recuperou bem as vendas, ok, mas em todo o resto do balanço está passando por dificuldade para colocar ela numa posição, né, de brigar de igual para igual, em termos de empresa, tá, não dos produtos em si, mas que, enfim, né, você quer sempre ter as empresas que estão voando, que estão indo super bem, e a Renner foi uma dessas nos últimos anos, mas hoje não é, tá, a Renner não é uma das melhores opções dentre as que você tem para investir nesse, né, nesse grande setor aí, nesse tipo de empresa, eu sei que vocês têm muita, deixa eu ver se tem uma coisa diferente aqui, acho que não, a gente falou tudo, né, aqui eles detalharam um pouco mais nesse aumento de despesa, que é para melhorar o ecossistema ômine, penetração digital, está certíssimo, eles têm que fazer isso mesmo, só que, né, isso custa dinheiro, é um dinheiro que, né, está saindo do seu lucro, tal, aquela parte do crédito, que a gente falou e tal, bit do ajustado, né, não adianta chamar atenção, ah, tantas vezes superior a 20, né, 20 foi fraco, bit, na verdade, foi fraco, é melhor ser mais honesto, a apresentação está bem bonitinha, tá, eu só quis mostrar o release, por causa daquela sacanagem daquele gráfico, então, tudo isso aqui, eles têm razão, mudança no comportamento consumidor, traz a necessidade, né, de mudar, de acelerar, eles estão certos, é que tem gente que já está aqui, ó, no último degrau, e já está enxergando os degraus lá na frente, né, então, é isso que pesa um pouco para a Renner, a gente como investidor, os caras da empresa estão certos, sem correr atrás, mas a gente como investidor, escolhe as melhores opções que tem disponíveis, né, tem essa vantagem, tá, o Minichannel, muito bacaninha aqui o trabalho, tá, o Marketplace, que vem crescendo e tal, aqui ó, venda de third parties, quem sabe isso aqui pode ser um diferencial no futuro, né, para eles, veremos, a parte de branding, tornar a empresa mais desejável, aquilo que eu falei no começo, né, do vídeo, tem mais uma relação com os consumidores, fazer programa aí de, de benefícios, né, os lojas e tal, tentar pegar informação, né, enfim, parte financeira, ainda precisa voltar, serviços, adjacentes ao core, tecnologia de vendas, né, de dados, isso aqui é interessante para caramba, para o futuro, parte SG, enfim, o que que tem aqui, avançamos no 1º de 2022, receita continuar crescendo, EBITDA, né, mantém investimentos altos, né, mas voltar a tentar ganhar escala eficiência, isso aqui é importantíssimo, seria o que eu mais destacaria, margem bruta, isso eu nem vejo como um grande problema, caiu pouca coisa e, e nem a culpa da empresa, mas não pode botar um grafo daqueles, né, enfim, EBITDA de serviços financeiros, EBITDA total, né, tentar recuperar, é isso, tá, Renner, deu uma rateada, aqui ó, prioridade de investimento, né, um BIM CAPEX é para o futuro, né, eu não vi o call deles, um dos poucos vídeos que eu estou gravando sem ver o call, agora sim, eles estão pensando em abrir mais lojas, do que foi aberto, né, enfim, mas é isso, a Renner está um passo atrás, a grande verdade é essa, eu sei que vocês têm muita resistência assim, né, a desapegar das empresas que vocês gostam, né, mas a gente tem que fazer uma análise neutra, a Renner está um passo atrás, tá, ela está correndo atrás, tá, fazendo medidas que eu acho que são, né, que devem ser feitas mesmo, mas o resultado dela ainda não é, né, um resultado assim, que dá para você comemorar em comparação com outras opções de investimento que a gente tem, que é da Soma, que é a Arizo, né, que é uma Vivara, né, um pouco diferente, não tão forte assim, mas está melhor que a Renner, ou mesmo uma Pets, num outro setor, né, são empresas que estão um passo à frente, a Renner está um passo atrás, enfim, aí fica por conta de cada um, mas a gente tem que ser justo na análise, tá, é importante entender esses detalhes aqui. Ok, pessoal, então olha isso aí, a Renner, que eu tenho certeza muita gente se interessa, né, um resultado vai honesto, diria, não veio o melhor resultado, a empresa tem muito chão pela frente, né, pelo menos ela sabe disso e está correndo atrás, né, então era isso pessoal, por hoje é só, um grande abraço a todo mundo, até os próximos vídeos, valeu! E aí,